O curso de corte e costura veio para inovar. Aprenda como fazer roupa sob medida e saia da crise, com aulas didáticas e 100% online. Para saber mais, acesse pericuman.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 989-8146-1739. Curso de corte e costura. Abra o seu próprio negócio. A saga da população pierense continua. Ruas intransitáveis obrigam os moradores a tomarem uma atitude ou ficarem isolados sem poder entrar ou sair de suas casas. Os próprios moradores fazendo o serviço, que era direito da prefeitura. Eu coloquei essas peras exatamente para a casa não passar por cima. Aqui não foi o poder. Eu tenho que dizer o que está acontecendo, o que está gastando dinheiro, que não era para ser caixa. É o direito do cidadão. Quando tiveram um solzinho para arrumar as ruas, aí chegou o inverno, não arruma. Se os donos da casa quiserem, eu vou arrumar. Porque não é correto. A gente paga para isso, é direito do cidadão. Diante de tudo isso que foi visto por causa do tamanho abandono, em mais um inverno, populares estão tapando os buracos para não terem o seu simples direito de ir e vir impedido pelo descaso. Como é o caso registrado na rua Palmenda Soares, no bairro Dondona. Olha como está a situação do bairro Dondona Soares. Tem 12 meninos trabalhando desde 5 horas da manhã, que nem moto não pode passar. Bora Dondona, dá uma entrevista e manda para o prefeito. Para o prefeito, o bom de vocês, de Pinheiro, Luciano. A situação da Dondona Soares. A rua Francisca Moraes Pimenta, no bairro de Alcântara, mais uma vez virou um rio hoje pela manhã. E os moradores ilhados só registravam a situação. Aqui é Pinheiro Maranhão, rua Francisca Moraes Pinheiro, bairro de Alcântara. Só sai agora se for de canoa. Na zona rural, as estradas recém-recuperadas, segundo a mídia oficial, já estão assim, comprovando que o serviço, mais uma vez, foi de péssima qualidade. Acontece a rua aqui, a rua aqui do lixão. Olha como está aqui, os carros passam aqui. Maior dificuldade aqui para passar aqui, olha. Não está aí, olha. O prefeito não faz nada aí, olha. A gente está daqui com a poliixão aqui, olha. O acesso que dá a poliixão. Aí a carro atolando 24 horas aqui, olha. Enfim, a população mais uma vez em silêncio vai apenas esperar as chuvas cessarem para depois recuperar suas próprias ruas. Isso aqui é a situação que está na rua Francisca Moraes Pinheiro, aqui no bairro de Alcântara, aqui, olha. Verdadeiro lameiro, posto de lama formado aqui para a chegada da chuva, aí, olha. Levou o asfalto todo. Aqui, olha. Uma vala aqui, o rapaz deficiente, cadeirante aqui, olha. Não encontrou dificuldade para passar aqui para a coluna, cai dentro do buraco. Aí eu pergunto aí, olha. Para onde foi os 100 quilômetros de asfalto que o prefeito prometeu em uma das suas promessas de campanha, aí, olha. Olha a situação aí, olha. E aí, segue a gente nas redes sociais. É isso aí, o meu canal e o meu Facebook. Olha, está aparecendo aqui embaixo, olha. Se ligue. Segue a gente também no nosso site. www.pericuman.com.br Segue a gente. É isso aí.